Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 4 de maio. A presidência convida a deputada Marta a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 91ª sessão extraordinária, que iniciada às 12 horas, encerrou-se às 15 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Sim, Daniel. Presidente, era só pedir a inclusão na pauta do projeto de resolução 517-2021, por favor. 517, ok. No finalzinho dessa sessão a gente vota. Deputado Luiz Paulo. Quando Vossa Excelência achar oportuno, eu queria um pela ordem para vós... Faz uma questão de ordem para nós. Por favor, Luiz. Boa tarde, Zeidã, Marcos Vinícius. Vamos, Luiz. Quando só tem a questão de ordem. Ok. Vai, Luiz. Posso ir? Por favor. Senhor presidente, é que no dia 30, terminou o trabalho da comissão do impeachment, com o veredito final do impeachment do ex-governador Wilson Witts. Esse trabalho levou praticamente um ano, desde a denúncia até se chegar ao acordo. Teve uma ampla participação da Assembleia e no seu rito final, cinco membros participaram do Tribunal Especial Misto e eu e a deputada Lucinha com acusação. É um trabalho ímpar no nosso país, porque nenhuma Assembleia Legislativa do Brasil produziu algo do começo ao fim. Inclusive com todas as inserções e demandas que aconteceram no Supremo Tribunal Federal, que teve assessoria preciosa do procurador Rodrigo. Então, dito isso, senhor presidente, é para solicitar a vossa excelência que nós, que participamos diretamente desse processo, com o apoio do procurador Rodrigo Lopes, que nós possamos, via Assembleia Legislativa, para ser de todos, produzir um trabalho de transcrição de todos os atos, fatos, decisões, pareceres, etc., para que a Assembleia imprima, porque isso será a fonte de consulta obrigatória para as outras Assembleias Legislativas do Brasil e para muitas universidades e seus centros de estudos jurídicos. Então, eu queria propor isso à vossa excelência. Já na preliminar, me proponho a colaborar, o deputado Valbeck também já se propõe a colaborar, o procurador, se for autorizado por vossa excelência, o Diego Lopes também, mas eu acho que seria um trabalho para se perpetuar, para ficar nos anais da Assembleia Legislativa, as suas bibliotecas, etc., etc. Era essa a minha questão de ósseo, presidente. Estava acatada, Luiz. Aí, a gente formamos com os cinco membros da Assembleia que participaram do Tribunal Mixto, mais o procurador, essa comissão, sem prejuízo, se alguma deputada ou algum deputado quiser participar dessa comissão. E mais uma acusação, senhor presidente? Não, vossa excelência vai estar. Sete, oito, dezesseis mãos. É isso? Os cinco mais... A Luzinha também. Então, cinco mais o procurador, seis, mais Lucinha e Luiz Paulo, oito. Ok. Perfeito, dezesseis, dezesseis mãos. Então, vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 3941 de 2021, de Autoria do Poder Executivo, mensagem 6 de 21, que institui o regime tributário especial para as operações de saída interna de querosene de aviação, que é a ver promovido por distribuidora de combustível com destino ao consumo de empresas de transporte aérea de carga ou de pessoas. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, minas e energia favoráveis, de economia e indústria de comércio favorável, de transporte favorável, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favorável, com emendas. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Max Lemos, Valdeque Carneiro, Dionísio Lins, Luiz Paulo e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Minas e Energia, Economia, Transporte, tributação e orçamento às emendas de plenário. Deputado Márcio Pacheco, por favor. Seu presidente, eu queria pedir a vossa excelência que pudesse fazer uma inversão dessa pauta, porque agora há pouco eu ainda fechava o final do texto em conversa com a vossa excelência, com o deputado Luiz Paulo, acomodamos e conseguimos achar um bom texto em acordo para não haver divergência, mas ainda estou fechando o último texto para poder fazer o voto. Se a vossa excelência puder inverter a pauta, ajustes finais. Mas serão dois minutos, tá, Márcio? Porque o que está posto aqui também vai ser muito rápido. Ok, presidente. Sem problema. A não ser que eu já, em dois minutinhos, já estou terminando o ajuste fino da matéria. Eu acho que o que faltava no fim é a regulamentação, não é isso, Luiz? É isso, já tenho acordo com o deputado Luiz Paulo, presidente. É que a assessoria pediu só uns minutos para terminar o ajuste do texto. É, eu queria, antes de nós, nós vamos ficar nessa primeiro, Márcio, porque eu quero convencer a deputada Zeidã a retirar os destaques, porque eu acho que o texto contemplou todos. Vai acomodar. Vai acomodar, não é isso? Sim, senhor presidente. Deputado André. Sim, Valdeque. Foi eu que tinha pedido os destaques, que a emenda número 13, deputado Márcio, é uma mera emenda de transparência. E a 29, que é mais de conteúdo, foi no sentido de garantir que essa isenção assegurada pela lei também alcançasse os aeroportos regionais e não apenas os centros internacionais. A 13 acomodou. Está tudo contemplado. A 13 acomodou. Tudo contemplado. A 29, não. A 9 é o que, Tânia? 29. Olha só, Valdeque. Todos os aeroportos do interior do Estado usarão do alíquota do QAV de 7 pontos percentuais. Excessos, exceto os da capital do Estado, que são Santos do Morro, Jacarepaguá, que não são hub de voo internacional. Então, está absolutamente contemplado. Essa, para mim, era uma questão de fundo. E está resolvido. Então, tem que aglutinar 29, Márcio. Aglutina, aglutina. Sem problema, Valdeque. Ok, tranquilo. Eu só estou terminando agora. Eu preciso, então, que você, se eleito, deve suspender um pouquinho. Presidente, eu tenho medo. Luiz, eu estou com o doutor Mafan aqui. Por favor, Luiz. Fala sobre o texto que você aprovou aí. Deputado Márcio e deputado Valdeque. Olha só. Deixa eu aqui definir os conceitos. Nós fizemos uma grande audiência pública e tudo isso foi colocado, de todos os problemas. Então, como é que se contornou? Inicialmente, o projeto era só para atender, com alíquota de sete, os aeroportos que tivessem hub internacional. E só tem dois no nosso Estado. O Galeão e Cabo Frio. Então, nós queríamos que atendessem todos os nossos aeroportos do nosso Estado. Macaé, Campos, Paraty, Angra, Maricá, todos, todos. E como é que se contornou isso? Deixou-se o hub internacional, com alíquota de sete. Então, está contemplando o Galeão, que está sendo esvaziado. Está dando ao Galeão competitividade com outros aeroportos internacionais, porque São Paulo é nove. Sete. O convênio ICMS é por região. Brasília é sete. Fortaleza não tem nem alíquota, mas a gente não pode entrar no âmbito do convênio com o FAS. Então, demos competitividade ao aeroporto internacional. E não queremos dar competitividade ao Santos Dumont, que já está no toco. Então, excluiu-se os aeroportos da capital, que só tem dois, que não sejam hub internacional, que é o Santos Dumont e Jacaré-Paguá. Então, com isso, resolveu 90% das questões. Aí, restava uma outra questão também importante. Como resolver a questão do estudo do impacto, que não está concluído? Então, a gente está com uma... É isso que o PAS está fechando a redação. No artigo terceiro, vai ser incluído um inciso, dizendo que a Secretaria de Fazenda irá regulamentar matéria e, na própria regulamentação, ela terá que disponibilizar e publicizar o impacto para sair dessa possível viés de inconstitucionalidade. E tinha uma outra questão, era se poderia ter ou não um gold share, especificamente em relação ao aeroporto de Macaé. Desde que seja no mesmo aeroporto, vai poder. O que não pode é você trazer empresas de fora, uma alíquota daqui que não esteja operando aqui. Então, mediou-se também esse conflito. Então, no meu entendimento, o substitutivo que o Márcio Paixão está por concluir atende às grandes demandas que ocorreram na audiência pública. E eu me confio exatamente nessas questões. Deputado, só para fazer uma correção, nós estamos igualando alíquota ao estado de São Paulo, tá, Luiz? Mas lá são 7%. Senhor presidente, eu já enviei para o grupo, e acabei de enviar para o deputado Luiz Paulo o substitutivo. Então, vai ficar dessa forma. Nós vamos votar o substitutivo, acordado com a vossa excelência, e o substitutivo já está no grupo. Mas qualquer dúvida, a gente combinamos depois. Mas vamos votar, vamos avançar a pauta. Então, a presidência convida o deputado Márcio Pacheco para emitir parecer sobre as emendas de plenário ao projeto de lei 3941 de 2021. Deputado Márcio. Eu vou fazer a leitura do parecer, senhor presidente. Repito, se houver ainda... O deputado Luiz Paulo está fazendo análise do substitutivo, que foi, de fato, uma discussão ampla, feita por conta de uma audiência pública. Quero elogiar aqui o trabalho da assessoria, que se empenhou em tentar buscar sempre o consenso. Agradecer ao deputado e secretário Gustavo Tutuca, secretário de Turismo, que, entendendo a importância da matéria, também alinhou, junto com a nossa assessoria, a melhor maneira para que também atendêssemos a demanda do parlamento. Então, obrigado, secretário e amigo deputado Gustavo Tutuca e toda a equipe da setor. O parecer, senhor presidente, é favorável à emenda 15, favorável com subemenda a 7, favorável com subemenda a emenda 26, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 1 da Comissão de Tributação, emendas de plenário 9, 16, 17, 24, 29 e 33, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 2 da Comissão de Tributação, e emendas de plenário 10, 18, 14, 19, 23, 34, 35, 36 e 39, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 2, 4, 11, 12, 13, 32, 37 e 38, favorável com subemenda aglutinativa as emendas 6 e 21, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. A presidência defere, pedido de vossa excelência, para emitir parecer sobre o substitutivo, pela Comissão de Minas e Energias, deputado Max Lemos. Favorável, senhor presidente, acompanhando o substitutivo. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Presidente André Silena, aproveito para dizer que os destaques já estão prejudicados, que foram contemplados. O parecer da Comissão de Economia acompanha o substitutivo da CCJ. para emitir parecer sobre o substitutivo pela Comissão de Transporte, deputado Imperador de Mardureira, Dionísio Lins. Vamos, Dionísio. Dionísio. Está sem som, Dionísio. Está sem som. Deve ser o microfone. Acompanha o substitutivo aqui, ó. Com a CCJ, deputado Dionísio Lins. Ok. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu queria, dessa vez, elogiar o espírito mais aberto que os diversos segmentos do governo tiveram e entender essa matéria. Porque não é apenas salvar o aeroporto internacional do Garião. É também ter um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social respaldado também na mobilidade que fornece os nossos aeroportos no interior do Estado. e eles são fundamentais. Quer seja para o turismo, como é o caso de aeroportos da região dos lagos, como são também para a questão do petróleo e gás, como também são importantíssimos para a água precuária, como é o de Itaperuna, e todos os aeroportos de uma forma geral. Então, eu acho que a engenhosidade da redação está correta. Até porque o incentivo fiscal é medida discriminatória na sua essência. E não, como muitos imaginam, que o incentivo fiscal seja uma medida que possa ser compartilhada por todos, porque senão não seria incentivo fiscal. Então, o que está acontecendo é que o governo federal está querendo priorizar muito o aeroporto que ele vai vender, que é o Santos Dumont, e que, possivelmente, o deputado Valdez Cadeira será adquirido pela CCR, que também, possivelmente, adquirirá o de Congonhas, já que ela já opera o de Belo Horizonte, o que será, evidentemente, muito mais difícil para a sobrevivência do aeroporto internacional do Galeão. Então, com essa redação e mais a questão do incentivo fiscal, do impacto do incentivo fiscal da alíquota reduzida de nove para sete, ser explicitado no ato recolamentatório da fazenda, eu acho que a gente contorne um problema de futuras ações diretas de inconstitucionalidade. Assim, posto no mérito, estou votando favorável, acompanhando o parecer do relator na CCJ, deputado Márcio Pacheco. Presidente, a voz já retornou, a nossa voz? Oi. Já. Já. Ok? Estou conseguindo falar? Está consignado o meu voto favorável também com a CCJ, não é? Ok. meu irmão. Obrigado, Dionísio. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente, acompanho o substitutivo da CCJ. Os pareceres emitidos em votação, substitutivo conforme o final da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência e discussão único, projeto de decreto legislativo 59 de 21, de autoria do deputado André Siciliano, que altera o decreto legislativo número 15, de 3 de março de 2021, dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Deputado Márcio, deputado Márcio, todos os presentes, a mensagem está recebendo emendas e sairá de pauta. Ocorre que ainda hoje está chegando alguns prefeitos pedindo para incluir os municípios, a exemplo de Miguel Pereira, não sei se entre as sete emendas que já foram apresentadas tem Miguel Pereira, mas é um exemplo que quando voltar na próxima terça-feira que a gente possa consolidar os municípios. O que eu receba? Eu posso receber no parecer as emendas. Vamos fazer assim o contrário. Ele vai receber as emendas e vai sair de pauta, mas nós vamos receber emendas à SPR até a próxima quinta-feira. E aí quando voltar na terça nós já sabemos quais são os municípios, tá bom? Perfeito, presidente. Combinado assim com todos? Deputada Marta. Parecia favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, presidente. Então, mais uma vez, o projeto de decreto legislativo ficará até às 15 horas da próxima quinta-feira recebendo emendas. Senhores, com os pareceres emitidos em discussão, havendo o que queira discutir, o presidente recebeu sete emendas, ficará até a próxima quinta. Nada mais havendo a tratar na primeira sessão extraordinária, a mesma está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia 4 de maio. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 92ª sessão extraordinária que, iniciada às 13 horas e 7 minutos, encerrou-se às 13 horas e 26 minutos. Presidente, ao final, eu queria fazer um pela ordem. Ok. Lida e aprovada a ata, passa-se a segunda sessão extraordinária do dia 4 de maio. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 3107 de 20 de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a proibição de cobrança de valores adicionais, taxas para a emissão da primeira vez de documentos requeridos pelos estudantes ou seus responsáveis. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade com emendas concluídas por substitutivo. De educação favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Economia, indústria e comércio favorável com o substitutivo da CCJ. De orçamento favorável. Relatores e deputados Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Valdeia Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Economia e de Orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sobre as emendas. Sr. Presidente, o parecer às emendas de plenário. Favorável com subemenda à emenda 6, pela prejudicabilidade da emenda 1 pela emenda 1 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 2 e 8 pela emenda 2 da CCJ, pela prejudicabilidade das emendas 3, 4, 5 e 7 pela emenda 3 da CCJ, concluindo por substitutivo de nofama final de redação. pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Boa tarde, presidente. Me escuta? Sim. Boa tarde. Pela primeira vez acompanhando aqui o gabinete novo. Bom, então acompanhe o parecer à CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, a Comissão de Economia acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Acompanhe o CCJ, Sr. Presidente. Os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação da CCJ que a presidência defere. Se eu acho que aprova, mas nesse como estão aprovados, vai a autógrafo. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3997 de 21 de autoria do deputado Elton José, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a patrulha protetora do direito da criança e do adolescente e das outras providências. Dependendo de pareceres das Comissões de Conheção e Justiça de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, Segurança Pública e Assuntos de Polícia e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer... presidente, deputada Dani Monteiro, é para solicitar parecer para a Comissão dos Direitos Humanos. Presidência defere o pedido de vossa excelência. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Presidente, o parecer é pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Fábio Silva. Deputado Fábio Silva. Deputado Daniel Librelon. Deputado Daniel Librelon. Deputada Lucinha. Está sem som, Lucinha. Lucinha está sem som. Sem som. Aí... Parecia favorável, presidente. Perdão, que eu estou aqui me sintonizando. Ok. Pela Comissão de Segurança... Parecia favorável. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto. Parecia favorável, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu irmão. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Obrigado, presidente. O projeto é meritório, vai no sentido de proteger os direitos da criança e dos adolescentes. O parecer é favorável com emendas, duas emendas aditivas no intuito de aperfeiçoar o projeto, trazendo a anexação da lei que institui o ECA e também formação para os profissionais que estiverem de frente dessas patrulhas, entendendo também a importância de passar os conceitos basilares do ECA e da proteção das crianças e dos adolescentes. Parecia favorável com emendas. Também, presidente, pedir para me inscrever no expediente final. Ok. Muito obrigada. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 22 emendas e retorna às comissões. Antes de passar a palavra... Discutir, presidente. Para discutir? Por favor. Eu queria que eu me capi um pouquinho do nosso projeto, do meu pensamento do projeto. Por favor, Elton. Elton, pode... Por favor, meu irmão, pode falar. Tem que falar também ao final, tá? Tá. Depois da Marta Rocha, Vossa Excelência. Deputado Elton, pode discutir, meu irmão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os amigos e deputados aqui presentes, funcionários da casa e que vocês que assistem pela TV Alerta. Eu quero pedir atenção dos novos colegas e deputados para a avaliação do PL 3997-2021, que apresenta essa casa com o coração muito apertado, que é a criação da primeira patrulha protetora dos direitos das crianças e adolescentes. Após triste episódio ocorrido com o pequeno Henri Borel. Como pai parlamentar, estou indignado com o ocorrido. E a melhor forma que vejo de homenagear essa criança e preservar todas as demais é criar uma política pública que garanta o direito à vida e a dignidade desses pequenos. É impossível assistir aos recentes casos de maus tratos que terminaram com a morte de menores, mesmo depois deles darem tantos sinais que precisavam de ajuda. É revoltante, presidente. Aliás, o nosso papel aqui na LERJ é esse, representar a sociedade, criar leis que tornem a vida de todos melhor e mais justa. O PL recebeu emendos. Sei que serão avaliadas com todo o respeito. A patrulha será formada de profissionais especializados e agentes de seguranças conhecedores dos direitos das crianças e dos adolescentes. eles irão atuar defendendo os direitos dos menores, como diz a Constituição e o Estatuto da Criança e Adolescente. Os agentes da patrulha atuarão em conjunto com as delegacias especializadas e os conselhos tutelados. Com mais rigor e na fiscalização, agilidade e punição a agressões de menores, podemos garantir uma vida mais segura para nossas crianças. de acordo com um recente estudo da Fundação Infância e Adolescência, a FIA, em 60% dos casos de agressão a menores, os atores são próprios pais ou seus companheiros. Por isso, temos que criar algum mecanismo para escutar a distância entre testemunhas, pessoas que possam denunciar esse abuso às autoridades competentes. Quanto em RIS, Isabela, as Ketrens, não devem existir por aí. Vamos dar a nossa colaboração para que vidas sejam preservadas e a infância e a adolescência dos nossos menores sejam respeitadas. Em defesa da família e das crianças, contem comigo. Obrigado a todos. Obrigado, Elton. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, o presidente proposta recebeu 22 emendas e retorna às comissões. Antes de passar para a deputada Marta e deputada e deputada deputada enfermeira e agora o deputado Valdeck, queria anunciar para os senhores parlamentares, senhoras e senhores, deputada Célia, deputado Carlos Mink, deputado Max Lemos, deputado Luiz Martins, deputado Charles Batista e deputado Daniel Librelon, que a partir da próxima segunda os amigos poderão já fazer a mudança para o nono andar. de novo, deputada Célia, deputado Carlos Mink, deputado Max Lemos, deputado Luiz Martins, deputado Charles Batista e deputado Daniel Librelon. Ok? Muitos aplausos! Obrigada, presidente. Vamos que vamos. Boa noite. Deputada Marta, aos pouquinhos estamos lá ocupando. Deputada Marta, por favor. presidente, eu já fiz a solicitação pela mesa diretora, mas eu queria pedir a inclusão para análise dos projetos de lei 3.425 de 2019 e 2.910 de 2017, que já passaram por todas as comissões. E dizer que eu estou aqui aguardando a chegada do 12º andar para estar em companhia de Luiz Paulo Lucinha Márcio Canella. Um abraço. Deputada Marta, o 2.910 de 2017, que já passou por todas as comissões, estão prontos para vir a pauta. O 3.425? É 3.425. 3.425. 5? Isso. De 2019? Tem inclusão? Tem inclusão? Tem pedido de inclusão, sim, senhor. Ok. Então vamos votar para a inclusão do PR 517 de autoria do deputado Daniel Librelon. Os senhores que aprovam isso como estão aprovados. Vamos votar o 3.425 de 2019, perdão, 3.425 de 2019 de autoria do deputado Marta Rocha. Os senhores que aprovam isso como estão aprovados. Sempre lembrando, por favor, que uma coisa é a gente votar a inclusão, outra coisa está na pauta. Tá? Ok. Já estão aptos. Eu, deputada enfermeira e seguido deputado Valdé Carneiro. Presidente, o senhor esqueceu 2.910 de 17. Mas esse tem os pareceres já está pronto, deputada, que eu disse. Tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Deputada enfermeira, por favor. Presidente, boa tarde, boa tarde a todos os deputados. Eu fiz um pilar-ordem porque eu fiz uma solicitação à vossa excelência, até passei no grupo de zap, né? Passei, desculpe, passei para a vossa excelência. E é a respeito de uma solicitação de uma funcionária para o gabinete e esse ofício já está na casa desde o dia 1º de fevereiro assinado por vossa excelência. Só que ele consta ainda no gabinete. ele não saiu da casa. Então, a gente está preocupado com essa solicitação, até porque é uma pessoa que dirige a minha viatura também e a gente está numa situação meio que delicada e eu fico com medo dessa situação. A gente precisa de uma resposta concreta para que as coisas saiam tudo direitinho. para a gente não ficar exposto na nossa solicitação. Deputada da enfermeira, eu já fiz chegar à vossa excelência o ofício que saiu no dia 21 de janeiro para o prefeito Eduardo Paes. A informação é que a prefeitura estava se organizando e disse que vai liberar. Agora, em relação à liberação, ele depende do outro órgão. E ficar claro... Já foi até a resposta lá do chefe de gabinete dele, do Davi. Já foi como ainda no seu gabinete. Não, não fica nada lá, deputada. Tudo que chega até o dia de hoje, os ofícios eu assino todos, todos. Sessão de policiais, sessão de funcionários, todos. Tá? Mas a resposta do chefe de gabinete é que eles estavam se organizando na entrada do mandato novo que já vão liberar, tá bom? Obrigado. Deputado Valdeque Carneiro, por favor. Meu presidente, antes de mais nada, eu quero, como todo mundo aqui certamente, me solidarizar com o deputado Carlos Macedo, que perdeu o seu sogro. Então, nossa solidariedade à família do nosso colega Carlos Macedo e também um sentimento oposto, cumprimentar a família do deputado Márcio Galberto com a chegada do José Gabriel. Portanto, parabéns à família do Márcio Galberto, à família que festeja a chegada de uma nova criança, de um novo componente da família. Isso dito, seu presidente, eu queria fazer duas rápidas pontuações. A primeira, pedir à vossa excelência que na quinta-feira desta semana nós temos na pauta um projeto de lei que trata de lei número 3023 que trata daquela parceria com a UFRJ em torno do Canecão. ele recebeu emendas, algumas são interessantes. Então, na verdade, eu combinei, depois do aval de vossa excelência, combinei com o deputado Eleomar Coelho, nós faremos uma audiência pública na próxima sexta-feira, às 11 horas da manhã sobre esse projeto e as suas emendas. Então, uma das questões de ordem aqui, desse pela ordem, é solicitar à vossa excelência que ele seja retirado da pauta de quinta-feira e volte para a próxima semana se for possível. Terça-feira, estará na pauta de terça, então. Muito obrigado, muito obrigado. E a outra questão, e aí eu concluo, presidente, é muito rápido, no ano passado, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Educação, na sua série de audiências públicas conjuntas com a FAETEC, com a Fundação CCERJ, trabalhou um tema importante, que era a possibilidade de que recursos do Plano de Ações Articuladas, o PAR, do Ministério da Educação, pudessem chegar também, André, às escolas profissionalizantes e também às instituições que fazem, públicas, claro, que fazem trabalho de promoção da ciência. Pois bem, há 15 dias, um pouquinho menos até, o governo federal bateu o martelo e os recursos do PAR poderão também chegar às escolas técnicas, públicas e também às instituições que promovem a ciência, como é o caso do Museu da Ciência da Fundação CCERJ, em Duque de Caxias. Então, queria saudar essa notícia e é uma articulação da qual as nossas comissões participaram e é justo dizer que duas secretarias de Ciência e Ecologia de todo o Brasil lideraram esse debate, a Secretaria de Ciência e Ecologia de Mato Grosso e a Secretaria de Ciência e Ecologia do Rio de Janeiro. À época, a titular era a professora Marisa Bel Souza, então, essa articulação deu frutos, quero dizer que a Lerge teve uma participação ainda aqui indireta, mas participamos do debate e, sobretudo, lembrar o esforço da nossa colega que é professora da UERJ quando era secretária que liderou junto com seu colega de Mato Grosso essa ação que deu um bom resultado. Agora vamos ver como que esses recursos serão usados e a comissão, claro, vai acompanhar e vai supervisionar. Era só isso. Obrigado, André. Pela ordem, presidente André. Antes de passar para o Mink, deputada Marta, o 2910 de 17, ele passou pelas comissões mas recebeu uma emenda, então não vamos ter que votar também a inclusão. Então, pedido de requerimento deputada Marta, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Vamos, Mink, por favor. Rapidinho, presidente. Eu já havia pedido a vossa excelência, a vossa excelência havia concedido, mas eu fiquei aqui discutindo com a deputada Marta Rocha, deputado Márcio Pacheco e com membros do governo sobre a questão daquele projeto que eu ampliava uma lei do Gilberto Palmares sobre câmeras nos equipamentos. Vamos fazer uma audiência pública nessa sexta-feira, então solicitaria a vossa excelência, já entrou em pauta, já recebeu emenda, a gente está discutindo emenda e subemenda, para a próxima semana a inclusão de pauta desse, depois eu lhe mando o número certinho das câmeras nos uniformes. E também, um, que eu já havia falado com vossa excelência, de proteção de restingas e manguezais, muito ameaçados aqui no nosso estado, também já falei com o secretário e deputado Tiago Pampolha. Eram esses dois. Mink, só para ajudar, tem que ter um entendimento com o Valdeck, salvo se vocês possuírem Zoom, porque o Zoom que é usado até hoje é um Zoom que eu aluguei pessoa física com meu cartão de crédito. Todas as reuniões nossas são... Não, a gente faz com o nosso. A gente faz com o nosso. A gente faz com o nosso também, tem problema. Ok, ok. Só para combinar, sem problema. Nada mais... Só esses dois projetos... É, presidente. Presidente... Os dois projetos, Mink, manda para mim, por favor. Eu mando agora mesmo. Um abraço. Deputado Rodrigo. Presidente, em primeiro lugar, parabenizar a vossa excelência e a todos os responsáveis aqui, ao Wagner Victor, a todas as diretorias. Eu já estou instalado desde a semana passada aqui no Gabinete Novo no Alerjão e a engenharia, todo mundo prontamente apto a servir, a organizar. O gabinete está lindo para os que não vieram ainda. Sintam bastante inveja porque está muito bacana isso aqui. Parabéns, presidente. E eu queria também pontuar o seguinte. Eu tenho recebido meu irmão vereador Rogério Amorim. Ontem teve uma reunião com os comerciantes do Saara, o deputado Kinoploch também já teve esse tipo de abordagem. A Secretaria de Assistência Social está fazendo a distribuição de alimentação para moradores de rua. A gente sabe que a pauta é justa, é nobre, mas está causando um transtorno infindável para os comerciantes e aqueles que circulam na região do Saara. Então, eu conversei com o secretário Bruno Dauari e é importante a gente pontuar isso porque está atrapalhando a operação do VLT e nesse momento não é um momento de vaidade. O subprefeito do centro da cidade já ofereceu um equipamento da prefeitura bem próximo, assim como a gente tem um antigo restaurante popular ali em frente na central. E é necessário que a gente faça um esforço com um olhar atento aqui da Assembleia Legislativa para que a gente possa ter uma medida de humanidade de sim, respeitar o momento de dor e da pandemia, mas principalmente agravado por esse momento que a gente possa sobretudo respeitar o empreendedor, o empresário, o comerciante que tem sofrido muito também nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. Então, é só fazer esse registro que é importante, presidente, e mais uma vez parabenizar aí a Assembleia Legislativa, a sua gestão pela vinda aqui para o Alerjão, para o prédio novo que está realmente muito funcional muito bacana e com os servidores da Alerj sempre aptos aqui a prestar um grande serviço. Obrigado, presidente. Nada, o parabéns vai para... Pela ordem, seu presidente. Parabéns vai para toda a mesa diretora, todas as deputadas e deputados. Pela ordem, seu presidente. Deputada Renata, por favor. Seu presidente, é porque ouvi o pedido de inclusão de pauta do deputado Mink e gostaria de salientar um pedido de inclusão de pauta que nós fizemos na última semana com relação ao projeto 2830 de 2020, que é sobre a instalação de câmera de vídeo nos uniformes dos policiais civis e militares. Esse é um projeto que já procura contribuir com o governador do Estado que já está trabalhando com esse tema. É um projeto que é diferente do deputado Carlos Mink, porque o deputado Carlos Mink não coloca as especificidades sobre os uniformes dos policiais. Então, é importante. Esse projeto, seu presidente, só para o senhor ter uma ideia, caiu em diligência na CCJ, já retornou o comunicado das secretarias com relação à validade e ali autorizando um projeto. Então, é importante que essa casa possa vislumbrar e dar seguimento a esse tema tão importante na nossa sociedade. Muito obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Eu vou... Já um instante, Alexandre. Bem, de novo, muitas das vezes a pessoa pede eu voto a inclusão, não significa que venha automático para a pauta. Tá? Agora, em alguns casos que tenha um projeto parecido ou que trata do mesmo tema ou correlato, sempre bom que os autores possam ter um entendimento. Porque essa questão em relação ao do Mink, e aí eu não quero fazer julgamento de aqui qual é o primeiro ou o segundo, quem é que trata ou não, mas sempre a gente remete a CCJ. Então, seria muito importante se vossa excelência, Renato, e o deputado Carlos Mink pudessem conversar um pouco, eu trago os dois na pauta, não é problema nenhum. Isso, eu vou falar com a Renata. Perfeito, obrigada, presidente. O meu PL é de 2015 e trata de equipamentos nos uniformes exatamente a mesma coisa, mas é claro que eu vou falar com a deputada Renata que é minha companheira. Já entrou em pauta e já foi emendado. Eu já aprendi, Mink, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro. Tá certo? Então, deputado Alexandre Freitas, por favor. Presidente, queria destacar aí a sua sensibilidade com o setor de educação privada que fez a deferência lá de recebê-los para conhecer a dificuldade que esse setor vem passando aqui no estado do Rio de Janeiro e pedir a inclusão de pauta do PL 495 de 2019 e aí já fazendo a emenda de alteração do texto que vai tratar do vale de educação em que o estado vai poder fazer parcerias com o setor privado para ver se a gente consegue dar um fôlego e educar as nossas crianças. Já está autorizado, já vai estar na pauta da próxima semana, tá? Obrigado, presidente. Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária mesmo está encerrado. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. está aberta a sessão ordinária do dia 4 de maio de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com a exatidão ocorrido na 93ª sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 27 minutos encerrou às 13 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata passa-se à sessão ordinária do dia 4. Anuncio redação final ao projeto de lei 203-2019 de autoria do deputado Rosenberg Reis que fica o Poder Executivo autorizado a criar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o programa Disco e Ronda Escolar. Em discussão não haveria que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo. Projeto de lei 641-19 de autoria dos deputados Alexandre Quinoploch Rodrigo Amorim e Alexandre Freitas que autoriza o Poder Executivo a utilizar a marca do Governo do Estado do Rio de Janeiro para comercializar produtos próprios oficiais. Em discussão não haveria que querer discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam mas como estão aprovados vai autógrafo. em regime de urgência ao final em regime de urgência em discussão única projeto de lei 1414-19 de autoria do deputado Coronel Salema que dispõe sobre a utilização de imóveis próprios estaduais incomodados aos familiares e policiais militares falecidos em ações de segurança pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça de Segurança Pública e Assunto de Polícia de Servidores Públicos de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle Questão de Ordem Deputada Pela Ordem seu Presidente Pela Ordem ao final Pela Ordem ao final Questão de Ordem já É questão de Ordem seu Presidente Sim, Dani Pedi parecer pela Comissão de Direitos Humanos Deputada Deputada Renata Senhor Presidente o senhor está mais rápido do que a Ayrton Senna por favor gostaria aí de consignar o nosso voto contrário ao projeto 641 de 2019 por favor muito obrigada Consignado está Então para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco PL 1414 Márcio Senhor Presidente eu queria pedir a vocês que remitesse a CCJ porque é um projeto de lei em andamento que é a lei 9227 de 2021 eu queria tentar verificar isso na CCJ Então a Presidência remete remete o PL 1414 de 19 a CCJ Obrigado Presidente Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 1772 de 2019 de autoria dos deputados Renata Souza Flávio Serafini Eleomar Coelho e Valdeque Carneiro que institui o mês Abril Verde dedicado a combater intolerância religiosa no estado do Rio de Janeiro dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de combate às discriminações preconceito de raça cor etnia religião e procedência nacional de segurança pública assunto de polícia de educação a Comissão de Transporte de Economia e Indústria de Comércio e Orçamento para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente de parecer é pela constitucionalidade pela Comissão de Combate às Discriminações deputado Carlos Mink Presidente parecer favorável com mérito muito importante pela Comissão Segurança Pública deputado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado Coronel Salema deputado Coronel Salema deputada Marta Rocha parecer favorável pela Comissão de Educação deputado Flávio Serafim autor deputado Rubens Bom Tempo deputado Rubens Bom Tempo favorável pela Comissão de Transporte deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins senhor presidente eu voto com a CCJ senhor presidente pela Comissão de Economia presidência designa o relator deputado subtenente Bernardo favorável pela Comissão de Orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Rodrigo Barcelá deputado Rodrigo Barcelá deputado Márcio Pacheco favorável presidente deputada Dani Monteiro pela Comissão de Combate às Discriminações Direitos Humanos na São José Domingos Direitos Humanos Dani perdão que Vossa Excelência também não Vossa Excelência não é autora pode dar por favor ok é não não estava aqui com parecer para esse projeto na pauta mas o parecer é favorável porque o projeto é bastante meritório para que a gente tenha as reuniões da Expo é outubro ela pediu para setembro perdão Dani pode continuar tudo bem é entendendo que o combate às discriminações ele vai ser efetivado com políticas públicas mas sobretudo com uma rede de enfrentamento à intolerância ao ódio ao racismo religioso então o projeto é meritório para ser é favorável ok com os pareceres emitidos em discussão para discutir senhor presidente deputada Renata Souza para discutir já avisando que temos 20 emendas até o presente momento perfeito senhor presidente esse projeto abril verde ele vem em consonância a uma audiência pública que realizamos à frente da comissão de defesa dos direitos humanos com diferentes religiões e religiosidades né importante que essa audiência pública pode discutir todo o processo de intolerância religiosa ocorrida no estado do Rio de Janeiro e não é à toa seu presidente que vemos os dados levantados pelo ISP Instituto de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro que apresentou esses dados agora em janeiro de 2021 que mostrou que 1.355 1.355 crimes em 2020 podem estar diretamente relacionados à intolerância religiosa ou seja 1.355 vezes que pessoas não puderam por seu credo a sua religião professarem a sua fé com a liberdade que precisamos isso quer dizer também senhor presidente que foram três casos todos os dias no ano passado e mais de 80% desses casos foram contra religiões de matriz africana então é preciso senhor presidente nomear o que tem acontecido nesse processo de intolerância religiosa em especial com relação ao racismo religioso infelizmente não há não só a questão da tolerância inclusive a gente não é isso ter que tolerar o outro nós temos que aceitar as pessoas na sua diversidade religiosa isso é fundamental porque a gente tem visto senhor presidente pessoas sofrendo perseguição de forma direta inclusive fruto de campanhas difamatórias que acabam explorando aí o racismo para além disso tudo senhor presidente a violência em especial contra os terreiros de religiões de matriz africana é algo muito sério a gente tem visto a decradição pontuando vários desses crimes e a gente tem terreiros sendo invadidos ou seja precisamos de ações políticas para que não possamos permitir ou sequer hierarquizar o processo de violência política violência religiosa que ocorre cotidianamente no estado do rio de janeiro então nesse sentido é nosso dever promover as medidas de prevenção contra a intolerância religiosa em especial contra as religiões de matriz africana então a construção desse projeto de lei senhor presidente que foi feito a muitas mãos demonstra também o tamanho da urgência da aprovação desse projeto que recebeu 20 emendas e a gente possa e espero que possa qualificar ainda mais esse projeto e também trazendo um processo de conscientização de toda a população do estado do rio de janeiro na luta contra a intolerância religiosa senhor presidente não podemos temer a complexidade dos caminhos do que é ser um defensor dos direitos humanos ser um defensor das liberdades religiosas isso é fundamental não vamos não vamos nos deparar com caminhos confortáveis inclusive senhor presidente para que a gente possa encontrar aquilo que nos diz respeito mas devemos encontrar a força senhor presidente de mãe beata de emanjar mãe estela de oxóssia que lutaram incansavelmente até a sua morte contra o racismo religioso e a inspiração vem dessas mulheres também mulheres pretas que construíram e consolidaram o seu lugar na religiosidade então senhor presidente fica aqui o nosso abril verde a gente espera que possa retornar a pauta na próxima semana para que a gente não perca o time do mês de abril que findou na última semana muito obrigado senhor presidente continua em discussão deputado Flávio Serafini senhor presidente serei breve eu sou um autor dessa proposta estive na audiência pública em que essa proposta aconteceu e aquela audiência pública ela tinha sido motivada mais uma vez por casos de racismo religioso de intolerância religiosa aqui no estado do Rio de Janeiro a gente vive numa sociedade muito violenta com altos graus com altos índices de homicídios com altos índices de violência e uma das formas de a gente prevenir a violência é mais eficaz é a gente eliminar as causas da violência os aspectos da nossa vida social que acabam estimulando práticas violentas o racismo é sem dúvida nenhuma uma das principais causas de violência de crimes de ódio na nossa sociedade a gente permanentemente trabalhar a conscientização contra o racismo é fundamental mas se a gente olhar para a história da humanidade a gente vai ver como graves violações dos direitos humanos sustentaram o racismo meio do processo da invasão das guerras brasileiras da imposição do trabalho escravo da escravização de pessoas negras até o que aconteceu na segunda guerra mundial como termina de judeu o racismo ele tem sido historicamente uma das bases da violência dos crimes contra a humanidade no Brasil e em todo o mundo no Brasil a gente continua conduzendo consequentemente com crimes de ódio relacionados a questão religiosa especialmente crimes que tem como base o racismo religioso e por isso é fundamental que a gente adote de forma permanente conscientização contra o racismo religioso conscientização contra crimes de intolerância para que a gente possa superar essas ideologias essas visões do mundo que reafirmam o racismo que reafirmam etnocentrismo e que acabam dando base e sustentando práticas de violência a gente tem que estabelecer uma cultura de convívio plural de paz de respeito entre as diferentes mas crises religiosas para isso a gente tem que superar o racismo que continua muito arraigado na nossa sociedade então instituir o Abril Verde é parte dessa luta contra o racismo religioso na nossa sociedade para discutir presidente está do Valdeque Carneiro senhor presidente eu também quero brevemente discutir esse projeto do qual eu sou coautor ao lado das deputadas da deputada Renata Souza e dos deputados Flávio Serafini e Leomar Coelho destacando mais uma vez como sempre faço que a liberdade de crença e de culto como todos nós sabemos são princípios inscritos na constituição a constituição Renata nos garante isso entretanto não obstante o preceito constitucional são recorrentes os casos de intolerância religiosa de racismo religioso que também quero insistir quando atingem toda e qualquer religião indiscriminadamente é sempre muito grave qualquer religião que seja afetada por intolerância religiosa é sempre muito grave agora os indicadores e os dados do próprio Instituto de Segurança Pública revelam que os templos religiosos de matriz africana as casas de santo os terreiros de um bando de canoblé é que são mais insistentemente afetados por esse fenômeno odioso que é um fenômeno de ódio é um fenômeno de doença da alma por isso que eu acho importante ressaltar a importância a validade desse projeto não apenas porque ele insiste que enfrentar a intolerância religiosa de um racismo religioso não se faz apenas com medidas punitivas ou repressivas elas são necessárias sim e a lei garante essas penas essas penalidades agora é muito importante que a gente trabalhe no âmbito da conscientização no âmbito da promoção da consciência e nesse sentido André a Assembleia já deu um passo importante recentemente quando aprovou sobre esta matéria um projeto também que cria mecanismos para enfrentar a intolerância religiosa no ambiente escolar portanto esse projeto se associa a outras iniciativas que a Assembleia vem adotando eu queria portanto discutir com esse viés e conclamar deputados e deputadas para que a gente possa aprová-lo vamos levar em conta as emendas que foram apresentadas é claro e ver se podemos produzir um texto que sintetize a nossa posição como foi possível fazê-lo no projeto em relação à intolerância religiosa no ambiente escolar obrigado deputado Márcio quer falar deputado eu quero presidente por favor para discutir Márcio Pacheco senhor presidente primeiro quero elogiar a intenção da matéria quero dizer que não nunca será pouco o dever desta casa se debruçar sobre esse tema nunca eu acho que enquanto nós pudermos todos levantar esse debate será importante para essa nação que é laica mas que tem uma cultura que nasce da cultura religiosa cristã judaico cristã que defende na sua cultura as matizes afro brasileiras e eu chamo isso no sentido de que nós precisamos entender como a religiosidade ela nasce de um povo que é cultural então primeiro parabenizar a importância desse debate deputado Valdeck falou bem sobre as emendas porque em alguns momentos se o Estado é laico também entendo a importância de que o Estado deve no meu entendimento fiscalizar apoiar mas jamais até porque mas jamais ser o Estado alguém que impulsiona justamente pela sua pelo fato de ser laico o Estado ele é laico mas não é laicista e portanto deve defender a ideia de que o seu povo tem cultura e tem religião e eu eu quero só dizer a deputada Renata frisou bem no sentido de que as matizes das religiosas de matizes africanas são as que sofrem muito hoje no nosso país hoje eu recebi o deputado Carlos Mink que preside a importante comissão eu acho que ele pode inclusive ajudar nesse debate vamos escrever depois eu já quero dizer aqui por exemplo hoje há pouco eu recebi aqui uma igreja católica em Osasco destruíram uma estátua de um santo que veio da Itália há 60 anos e o paroco disseram assim estava escrito destruímos o santo em nome de Jesus como assim? destruíram uma estátua histórica de 60 anos vindo da Itália ou seja que para quem é devoto veja para quem é devoto aquela imagem tem um sentido religioso mas mesmo para quem não é devoto ela tem um sentido histórico de beleza sacra de cultura indiscutível ponto ela é linda belíssima para quem crê e é linda belíssima para quem não crê ponto e esse é o nosso grande o nosso grande posicionamento e assim deveremos nos impor então parabéns a intolerância ela atinge todos os credos todos os credos é intolerante também quem agride quem é quem é um evangélico é intolerante quem quem agride qualquer credo então que a nossa unidade seja contra o fundamentalismo contra a intolerância parabéns e que hoje nenhuma estátua nenhuma bíblia nenhuma casa de santo nenhuma nenhuma seja destruída porque nós somos templos do divino bem o Miki eu entendi que o Miki quer discutir não é isso? isso isso vai discutir Miki por favor presidente democrático rubro negro André Siciliano deputadas e deputados eu também quero discutir o projeto desde lá desde logo parabenizando os seus autores todos parabenizando os autores a a Renata o Valdeque a vou ver os que são autores o Renato Valdeque quem mais? perdi aqui agora Flávio Serafini e Eleomar Coelho Flávio Serafini e Eleomar Coelho obrigado aqui pela ajuda Serafini olha é muito importante ter um mês dedicado a essa questão não por uma data no calendário mais uma data mas porque se espera eu entendi isso dos autores que nesse mês haja uma programação de debates nas escolas na mídia no parlamento acentuando a liberdade religiosa mostrando como a intolerância religiosa afeta a cidadania das pessoas eu presido há algum tempo essa comissão nós temos feito muitas reuniões porque a comissão inclui além da liberdade religiosa o racismo e a LGBTfobia e inclusive em audiências recentes com participação da deputada Marta Rocha da deputada Renata deputada Dani deputada Mônica Francisco minha querida vice-presidente Mônica Francisco minha mediadora predileta então alguns dos projetos que surgiram nesta comissão foram votados nesse parlamento semana passada e retrasada e provavelmente vão se converter em leis um internalizando interiorizando a decrade que nós todos somos coautores e o outro criando aqueles dossiês específicos anuais qualitativos sobre as informações da intolerância racismo e LGBTfobia então a comissão funciona o deputado Márcio Pacheco mencionou algo que é profundamente verdadeiro eu entrei em contato com ele hoje até porque ele já me prometeu entrar na comissão mas não entrou até hoje mas ele é obviamente sensível super sensível a esse tempo porque na verdade há uma maioria de denúncias que nós recebemos em relação na parte religiosa como eu disse também há racismo e LGBTfobia mas na parte religiosa de massacres contra religiões de matriz africana mas isso é todo dia é todo dia agora uma das mais recentes foi de Belfor Roxo depois eu até quero conversar com a deputada Marta Rocha porque há fitas gravadas há muitas evidências mas como a pessoa principal está com medo de decor a decrade está com dificuldade de abrir um procedimento depois eu vou consultar a deputada Marta Rocha que chefiou a polícia há muitos anos é a nossa grande companheira como proceder no caso que há uma série de evidências mas a principal vítima está com medo de depor mas isso aqui é uma coisa que eu vou tratar com a Marta depois o que eu falei com o Márcio Pacheco com o deputado Márcio Pacheco presidente da CCJ uma das lideranças mais importantes católicas aqui no Estado e na Assembleia foi esta denúncia que a gente já postou hoje já entramos embora não seja no Rio de Janeiro em Osasco foi a destruição de símbolos em igreja católica de Osasco a destruição dessa estátua importantíssima de santo que veio da Itália há 60 anos e que os agressores fundamentalistas criminosos disseram ao párago que correu atrás deles que estavam fazendo isso em nome de Jesus recentemente recentemente não ano passado no Rio de Janeiro houve a agressão a símbolos católicos na Zona Norte em três locais da Zona Norte e também a comissão entrou contra o ex-deputado Roberto Jefferson que caluniou os judeus dizendo que os judeus no passado sacrificavam crianças e que continuavam fazendo a mesma coisa e foi aberto um procedimento criminal contra o ex-deputado Roberto Jefferson por antissemitismo intolerância eu tenho então mais uma vez apoiando louvando e me comprometendo também a divulgar ao máximo quando essa lei for aprovada e haja um mês dedicado a esse tema eu quero dizer que entendo que quando uma religião é agredida todas são agredidas a pessoa não pode pensar não quem foi agredido foi a religião afro como eu não sou da religião afro isso não me diz respeito a religião agredida foram os judeus como eu não sou judeu não me diz respeito religião católica destruíram ontem um santo que veio da Itália há 60 anos como eu não sou quer dizer esta ideia errada quando você agride uma religião se agride o direito a liberdade religiosa que é um direito a cidadania que surgiu depois da Idade Média das noites escuras que as pessoas eram queimadas nas fogueiras porque tinham uma religião que não era religião oficial aonde nós estamos essa guerra religiosa esse fundamentalismo corrói a democracia corrói a liberdade corrói a liberdade de fé de crença espiritual das pessoas nós temos que tratar todas as religiões igualmente quem ofende uma ofende a todas estaremos todos juntos ombro a ombro na defesa da liberdade religiosa contra esse fundamentalismo nefasto odiento agressivo que deve ser completamente punido criminalizado banido da nossa convivência respeitosa e democrática então mais uma vez parabéns aos autores do projeto e pretendo apoiar através da comissão todos esses debates divulgá-los para que se forme uma consciência não basta a gente ficar cada dia correndo atrás da decrade cada dia fazendo uma denúncia a gente tem que criar um clima de respeito e liberdade profundos e restritos viva a liberdade religiosa basta de ódio agressão e fundamentalismo não havendo quem queira discutir encerrada a discussão eu antes da sequência aqui a pauta chamar a atenção das senhoras e senhores deputados hoje eu recebi a Luísa Lacerda do Instituto Expo Religião e ela como faz todo ano faz um bonito encontro esse ano são 28 representantes de religiões distintas e ela veio pedir para que a gente pudesse ceder o auditório do prédio novo a ideia é fazer uma coisa muito pequena com 28 30 pessoas e é onde estarão representados arquidiocese budismo judaísmo as religiões matrizes africanas os evangélicos está aqui pastor Silas eu acho que é o pastor Silas Malafaia tem o xamanismo o islamismo está bacana tem mais de 20 representantes então queria autorização do plenário para que ele possa ceder para que eles possam realizar uma reunião os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vamos ao próximo projeto a presente proposta recebeu 20 emendas e retorna às comissões anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei 20, 22 de 16 de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira que dispõe sobre a política estadual do estímulo incentivo e promoção ao desenvolvimento de startups no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade com emenda faltou aqui o texto da ciência e tecnologia favorável de economia e indústria de comércio favorável com emenda de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável com emendas concluído por substitutivo com voto em separado favorável com emendas concluído por substitutivo deputado Rodrigo Amorim relator original relatores deputado Jorge Felipe Neto Rosenberg Reis Valdeque Carneiro Luiz Paulo relator do vencido em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões então foi colhido pareceres muitos com emendas e substitutivo tá agora veio discutiu e sai de pauta porque recebeu 15 emendas retorna às comissões incluído na ordem do dia de acordo parágrafo 3 do artigo 47 do regimento interno em termitação ordinária em votação em segunda discussão projeto de lei 3713 de 17 da autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a vedação da exigência de experiência prévia na seleção de estagiários pendendo de pareceres das comissões de condição de justiça de trabalho legislação social de segurança social e de economia indústria e comércio às emendas de plenagem para emitir parecer pela questão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco Flávio seu som está aberto Flávio questão de ordem antes porém questão de ordem deputado Flávio como está um processo de experiência profissional vinculado ao processo informativo em questão de ordem no sentido de solicitar que a comissão de educação também possa aparecer presidência defere pedido de vossa excelência deputado Márcio presidente o parecer é favorável com subemenda glutinativa as emendas 4 e 11 pela prejudicabilidade das emendas 3, 7 e 10 pela rejeição da emenda 1 pela prejudicabilidade das emendas 8 da emenda 8 pela rejeição da emenda 2 pela prejudicabilidade da emenda 9 pela rejeição da emenda 5 contrário às demais emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação presidência defere pedido de vossa excelência pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco boa tarde presidente boa tarde a todos e todas favorável às emendas 6 e 11 contrário às demais emendas pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro senhor presidente acompanhe o parecer emitido agora há pouco pela comissão de trabalho pela comissão de educação deputado Flávio Serafini acompanhe o parecer da comissão de trabalho com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo nada mais a tratar na ordem do dia presidência da polícia errada presidente antes porém eu pedi declaração de voto presidente também é verdade deputada Lucinha eu gostaria de perguntar deputada Marta Rocha se ela autoriza a coautoria eu gostaria de fazer como autora desse projeto muito prazer quero incluir também o deputado Bebeto que fez a solicitação direto ao meu zap obrigado obrigado então vamos lá projeto 3713 presidência com autorização da autora com autoria para a deputada Lucinha e com autoria para o deputado Bebeto deputado Valdeceaz está pedindo também deputada Marta com prazer todos que quiserem Carlos Mink deputado Dionísio Lins Wellington José Brasão Zeidã Samuel Malafaia ô Val antes de passar a palavra para o deputado Alexandre que não aploque presidente enfermeira Regiane obrigado primeiro chamar a atenção do deputado Val dizer que ele está aniversariando hoje parabéns 30 anos de idade parabéns Val parabéns Val obrigado aí deputada Marta Rocha obrigado a todos obrigado a todos obrigado a todos obrigado de agricultoria ô Val no início aqui nós fizemos aqui uma vamos ajudar um projeto de futebol lá da zona oeste temos 5 deputados cada um vai doar 10 chuteiras eu falava daqui da chuteira aqui ó aqui atrás ó tá vendo aqui Val essa aí não tem como você doar vai doar mas amanhã ela vai fazer vai jogar amanhã ou não eu já convidei a todos amanhã para 6 horas vamos ter um futebol amanhã 6 horas vai jogar sozinho vai jogar sozinho obrigado Val parabéns Val grande vida muita saúde presidente só uma questão de ordem aqui já 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 então deputada Marta só para pedir com autoria ok com autoria deputada Marta prazer Mônica Rosane Félix também quer autoria com autoria parabéns deputada Marta tá parabéns também ao querido Val do Ceaza feliz aniversário obrigado mas ninguém mais ninguém mais vai doar a chuteira não Canela Rúmi Bom Tempo Samuel eu Brasão Max Val do Ceaza Luiz Paulo também é isso Luiz epa Luiz Bom Tempo Bebeto Brasão André Siriano Max Luiz Paulo Marcelo Canela e Val tem mais alguém pra ajudar aqui no bloco acorda aqui no bloco presidente oi presidente tem que ser a cota pode botar meu nome aí ótimo oi Adriana obrigado presidente a cota são 10 chuteiras mesmo não pode ser 5 mesmo pode ser quantas quem quiser doar mais também pode que menos também eu vou doar então também ok obrigado eu vou pegar a numeração pra passar pra vocês fala Elton Zaidan também o desafio é conseguirmos 120 chuteiras presidente então tem Cristo pra doar também nem mais fácil a gente passar pra você e você resolver não ela vai dizer porque o Canela vai conseguir com preço de custo Elton Cristo bota aí vou ajudar também Elton Cristo Rosane Félix também eu acho que os 70 deputados vão ajudar eu sei que tem já que é os 70 não com o Alberto não pode ele já tem um time em casa um instante só a enfermeira a enfermeira também vai ajudar eu vou ajudar presidente pedir a Lucinha pra depois contactar a gente por favor olha só eu já tenho Marta Bebeto Bom Tempo Brasão André Siliano Max do Spalo Marcelo Canela Val Alexandre Kinoploch Andréia Adriana Zaidan Rosane Elton Cristo Lucinha Elton Rosane pode botar Célia aí Lucinha Célia Samuel Malafaia claro eu comecei esse negócio o que é isso falar do nome do Dionísio Luiz esse eu ia falar o homem sumiu o Dionísio falou que a doar sumiu põe o nome dele aí eu vou pegar a numeração das chuteiras vou passar todas elas pro Marcio Canela e o tipo de chuteira também né oi? o tipo da chuteira também né Lucinha é do campo é do campo Lucinha quando eu fui secretária de assistência social eu criei um projeto chamado Gol Social em 2006 e até 2020 ele foi executado e a gente doava pela secretaria chuteiras para as crianças mais carentes então a gente fica feliz aí de também poder contribuir um pouquinho se tiver algum excedente pode mandar para o projeto pode mandar para o projetinho que a gente tem aqui em Petrópolis se tiver excedente a comunidade de Antares é uma que tem um dos menores de DH na cidade do Rio de Janeiro ela só perde para Manguinho a Cari e a Favela do Aço depois tem Antares esse projeto esportivo muitos aqui já conhecem que eu já comentei dar oportunidade das crianças terem um espaço para gastar um pouco a energia que eles têm não é isso? Isso que ao mesmo tempo estão inseridos no programa da escola também é que agora está sem aula né? Eu fico muito feliz de todos os deputados participarem que bom faz o total está faltando está faltando o Marcelo do seu Dino Marcelo vamos entrar aí Marcelo vamos ajudar a Lucinha lá Ô Lucinha coloque o nosso grupo das mulheres por favor Marcelo vai ajudar desculpa presidente é porque já tem o quantitativo o senhor fez aí a agitação no início mobilizou acho que a Lucinha podia fazer o cômputo geral do que já tem do que já está organizado e depois colocar no nosso grupo lá das deputadas o que ficou de falta que já tem o que já está colocando para a gente Mônica só para você ver a Marta falou que topa a Adriana falou que topa a Célia falou que topa eu acho que todo mundo topa desculpa presidente acho que todo mundo topa é verdade Lucinha você tem que essa agitação o presidente ajudou deu uma agitada mobilizou faz o cômputo geral do que já tem e o que está faltando coloca no grupo das deputadas as deputadas que ainda não ajudaram para ajudarem lá obrigado Marcelo vai ajudar e o Guarço Goberto também Marcelo com certeza meu presidente apesar de o Márcio estar formando um time lá Lucinha parabéns Márcio tá Lucinha vai ajudar o Bebeto vai amanhã eu vou assistir o futebol de vocês ótimo Bebeto vai falar Lucinha você tem que dizer o seguinte o campo é de terra ou é de grama é de grama tem que falar com a ideia grava mesmo tem um tênis só site se fosse de terra tinha que ser o só site não é de grama eu mantenho uma pessoa que toma conta que molha grama que corta grama e é só usado ok obrigado Bebeto obrigado Márcio obrigado Marcelo para a declaração para a declaração deputado Alexandre Guinoploch obrigado presidente só agradecer a todos os colegas a aprovação do nosso projeto 641 projeto importante projeto que visa dar a possibilidade para o estado do Rio de Janeiro trazer novos recursos com as suas marcas algumas pessoas tendem a achar que esse processo que esse projeto tem alguns erros como por exemplo as marcas das polícias e achar que a polícia vai vender farda isso aí é um equívoco a polícia pode vender camisas de malha com a marca do 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 um instante por favor Alexandre cuidado aí eu sempre tenho a preocupação Luiz Paulo seu som está aberto a Lucinha fechou agora fechou mas é porque sempre tem a preocupação de não vazar o que as pessoas estão conversando internamente então deputado Alexandre para concluir por favor para concluir presidente inclusive até para as universidades vai ser uma boa oportunidade de poder também licenciar as suas marcas então agradecer a todos obrigado pelo projeto e agradecer também os outros autores Rodrigo Amorim e Alexandre Freitas obrigado então nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é o deputado Luiz Paulo eu antes do Luiz Paulo usar a palavra eu queria pedir a deputada Marta para pilotar aí o expediente final uma boa tarde a todas e a todos hoje tivemos um novo horário acho que vai bem foi bacana muito proveitoso e agora vamos até às 16 horas no expediente final estão escritos deputada Marta Luiz Paulo Eliomar e Dani e Renata Souza agora presidente só avisar tem outros deputados solicitando com a autoria do projeto e já está autorizado a todos que pedirem por favor ok só caminhar aqui por favor então boa tarde a todas e a todos tudo de bom amanhã não esquecer as chuteiras hein lá no no futebol hein Lucinha vamos lá um abraço boa tarde todas e todos estão convidados sem aglomeração sem aglomeração já já Mônica vossa excelência Mônica presidente onde será esse futebol o Maxi vai dar vai encaminhar aí para você o local oi Mônica oi Mônica oi Mônica oi Mônica oi Mônica oi Mônica te passo já Márcio tá obrigado tá aberto seu som Lucinha tá aberto Maxi Val seu som aberto Val deputada Mônica por favor não presidente só esqueci só pedi para o senhor não esquecer de me responder na minha solicitação mandei por mensagem sobre o tema do projeto de lei já já falamos vossa excelência ok obrigado beijos 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 tchau até daqui a pouco deputada Marta por favor pois não iniciado o expediente final primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo vossa excelência tem 10 minutos para sua exposição senhora presidente deputada Marta Rocha senhoras deputadas senhores deputados quero aqui me remeter a sexta-feira 30 de abril de 2021 sobre dois temas importantíssimos que ocorreram naquela data o primeiro de respeito ao pedido do impeachment do governador então governador Wilson Witzel que ocorreu há praticamente um ano atrás um ano atrás quando eu e deputada Lucinha protocolamos no mês de maio 27 de maio o pedido de impeachment na Assembleia Legislativa do então governador Wilson Witzel por crime de responsabilidade o descumprimento de preceitos da lei de 1079 de 50 que rege o crime de responsabilidade e especificamente em relação a dois grandes eixos que nós chamamos de caso UNIR e caso IABAS que todos os senhores conhecem e as senhoras também em profundidade naquela oportunidade enquanto transcorria o processo da Assembleia Legislativa concomitantemente a deputada Marta Rocha presidiu a comissão especial junto com a secretaria com a comissão permanente de saúde para investigar todos os desmanos e irregularidades que aconteceram na área da saúde foi relator o deputado Renan Ferreirinha e muitos que estão aqui na tela participaram ativamente desse processo como por exemplo a enfermeira Rejane e também eu a deputada Lucinha entre tantos outros Renata Sousa e praticamente todas as audiências públicas estavam presentes e tudo que ali apareceu só fortaleceu tudo aquilo que a gente já tinha notícia por ações do Ministério Público Estadual e Federal e daquilo que a gente inferia como indícios de corrupção em pandemia na área da saúde os procedimentos na casa foram aprovados de admissibilidade primeiro para o procedimento do impeachment andar na casa foi aprovado pelo plenário por 69 votos depois na comissão especial designada com o presidente foi o deputado Rodrigo foi deputado Chico e relatório deputado Bacelar essa comissão era constituída de 25 deputados um para o partido político o pedido de impeachment função do relatório do Rodrigo Bacelar foi aprovado por 24 votos não foi por 25 porque naquela época nosso querido João Peixoto já estava acomedido de covid e internado posteriormente foi votada a admissibilidade do plenário e teve 69 votos só não teve o voto novamente do deputado que eu acabei de relatar o Joãozinho Peixoto que acabou inclusive vindo a falecer para a tristeza nossa o processo daia saiu daqui como manda a regra da lei de 79 de 50 e foi constituído um tribunal especial misto composto de 10 juízes sendo 5 desembargadores e 5 deputados os 5 desembargadores foram escolhidos por sorteio que eu presenciei perante todos os desembargadores e os 5 deputados que se tornaram juízes e que a gente carinhosamente chamava também de desembargadores desembargadora foram eleitos pelo plenário da assembleia e foram constituídos da deputada Dani Monteiro Valdeque Carneiro deputado Chico deputado Alexandre e o deputado Carlos Macedo e se constituiu o tribunal especial misto e foi eleito relator o deputado Valdeque Carneiro e eu e a deputada Lucinha fomos cumprir o papel de ministério público só cumpriu o papel porque não temos as qualificações para fazer a acusação que tem o ministério público nós tentamos dar conta do dever que nos foi alocado e no fim dessa história e foi 30 de abril sexta-feira a partir de 9 horas da manhã o tribunal especial misto por 10 votos dos cinco desembargadores e dos cinco deputados juízes aprovaram o pedido de impeachment e encerrou-se esse episódio que durou quase um ano e nós tivemos a oportunidade quando eu digo nós estou me referindo a deputada Lucinha de estar acompanhando isso para e passo eu disse lá e esse sentimento era de todos que ninguém fica feliz em caçar um mandato de um governador mas se fazia necessário se fazia necessário fazer justiça perante a população fluminense se fazia necessário porque é inadmissível deputado doutor médico Rubens bom tempo que em período de pandemia se cometa crime de corrupção isto é de uma crueldade sem par além de do colio penal deveria ter sido capitulado um crime hediondo então eu queria aqui nesse expediente final dar essa satisfação as minhas companheiras e meus companheiros de plenário e que tudo isso como foi aprovado hoje pelo deputado André Seguendo submetendo aqui o plenário depois estará catalogado em volumes que a assembleia irá fazer para que seja de fonte de consulta para todas e todos e para outras assembleias e para os centros acadêmicos da área jurídica deputada Marta Rocha ainda tem quanto tempo para ver se a excelência tem dois minutos então só para encerrar que o segundo tema então queria antes de encerrar agradecer a participação de todos que o parlamento como um todo teve ligado nesse tema sempre apoiou todas as iniciativas e no parlamento ninguém comete ato de heroísmo sozinho a gente ou dá certo coletivamente ou dá errado coletivamente é sempre um esforço de todos mas eu confesso confesso que os próprios desembargadores na última sessão até expressaram alguns deles o contentamento pelo desempenho do próprio parlamento no tribunal então eu acho que isso é motivo que nos fará entrar para a história dos parlamentos ser o primeiro feito dessa envergadura deputada Marta Rocha o segundo tema que eu iria tocar seria para a concessão de três lotes de água e esgoto do leilão de sexta-feira dia 30 e dos quatro lotes três acudiram licitante e um não mas o tempo está encerrado já vou já me inscrever para o dia de amanhã e no dia de amanhã para cumprir a sua a sua orientação de presidência de dez minutos eu vou abordar esse tema muito obrigado presidente doutor Luiz Paulo me permita fazer uma sugestão já que vossa excelência vai coordenar essa coleta de material para registrar a memória né dos atos desenvolvidos pela Assembleia Legislativa eu não tenho a menor dúvida que a Assembleia Legislativa vem ganhando destaque não só por essa sal mas por tantas outras me permita sugerir que seja anexado a esses documentos o relatório da comissão Covid vejo aqui a deputada Mônica Francisco a deputada Lucinha o deputado Helio Marques estiveram conosco então acho que o papel desempenhado pela comissão Covid foi fundamental para instrumentalizar a comissão do impeachment então acho que ter o relatório anexado acho que é importante também pelo trabalho que foi desempenhado aqui doutora Marta Rocha está aqui nesse envelope foi meu livro de cabeceira muitos meses eu acho que vossa excelência tem toda razão ele parece ser um anexo a parte porque foi base de muita experiência de muita consulta e também de muito conhecimento direto pelas audiências públicas nada para nós era novidade sem dúvida a parte clara seleção coletiva mas a parte que me troca já está devidamente acatada obrigada deputado Luiz Paulo o próximo ladrão inscrito é o deputado Heliomar Coelho registrando aqui minha alegria de lhe ver sabendo que hoje a internet está funcionando amplamente aí deputado vossa excelência tem dez minutos está ouvindo está me ouvindo muitíssimo bem muitíssimo bem que beleza muito então tem dez minutos senhora presidente dos trabalhos deste expediente final da sessão do dia de hoje nobre deputada Marta Rocha senhoras deputadas presentes senhores deputados presentes funcionários servidores da casa aqueles que nos assistem pela TV Alegre aqueles que nos acompanham pelas redes sociais eu vou aproveitar o expediente final hoje para falar sobre a audiência pública que a nossa comissão de cultura realizou hoje de manhã foram três horas e ainda não foi o tempo suficiente para ouvir pelo menos respostas da secretária as demandas colocadas nesta audiência pública pela representação da sociedade civil mas que houve de nossa parte o compromisso de fazer um outro encontro e aí vamos ver qual é o melhor formato exatamente para novamente ser colocado as demandas da sociedade civil estava muito bem representada lá era o fórum dos pontos de cultura era o conselho estadual de políticas da cultura e também o fórum estadual de cultura ou seja estava e o objetivo da audiência pública era ouvir da secretaria de cultura a secretaria estadual de cultura economia criativa o seu plano para execução dos recursos que estão hoje pela lei orgânica atualizada atualizados em 80 milhões de reais quer dizer queríamos nós o conhecimento de como a secretaria havia ou está planejando a execução dessa dotação para fazer com que a política pública da cultura comece a deixar de ser uma política quase que desprezível quase que invisível ao longo dos governos passados se nós apanharmos o orçamento a apresentação dele eu sempre faço questão de enfatizar isto aquelas rubricas destinada que significa recursos aportados para realização de programas realização dos projetos elas são representadas tem uma apresentação que é barras então barra de obra vai lá em cima tudo que é de barra vai lá em cima praticamente quando chega na cultura então é um traço quer dizer temos que mudar isso daí mudar até porque há uma incoerência que a gente não consegue entender porque que isto acontece porque todo mundo no discurso faz questão de mostrar a importância e relevância da política pública da cultura da cultura nas nossas vidas mas cultura sem recursos aportados como em outros países praticamente o estado banca quase a totalidade dos custos para a realização das atividades culturais quer dizer aqui em nós é uma coisa realmente incompreensível mas de qualquer maneira ouvimos a secretária ela fez a exposição é bom ressaltar que a gente considera muito salutar este encontro é uma outra relação diferente do que existia anteriormente a gente tem que deixar isso registrado há uma outra relação agora em relação a secretaria do estado de cultura e economia criativa e a nossa atuação como comissão de cultura da assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro a relação hoje é uma relação onde há o somatório de esforços no sentido da gente começar a fazer ver as autoridades responsáveis por governar esse estado a importância dessa política pública da cultura nós temos uma preocupação muito grande em relação ao interior do estado 92 municípios então tem município que praticamente a cultura se chega lá perguntar o que é ninguém sabe definir então isso é muito ruim não tem o menor apoio não tem o interesse despertado e é claro que a gente tem esse tipo de preocupação a interiorização da cultura no estado do Rio de Janeiro por considerar uma política pública a ser tratada de forma totalmente diferente eu sempre digo o seguinte nós lá da comissão de cultura praticamente temos um compromisso o compromisso é de fazer com que a política pública da cultura ela passe a existir num patamar igual ao patamar da política pública da educação e da política pública da ciência e tecnologia principalmente a gente sabe das dificuldades que está se passando hoje em dia os profissionais os empreendedores os fazedores de cultura no nosso estado por conta da pandemia onde por exemplo a gente tem informações que os técnicos aqueles que fazem a cultura nas ruas praticamente estão passando necessidades até porque o esquema de solidariedade que já foi de certa forma farto agora tem minguado muito e deixado muita gente passando necessidade que realmente é uma coisa inconcebível porque quem faz arte a arte depende principalmente da aglomeração se não pode existir aglomeração automaticamente significa não existir atividades culturais e é claro que os profissionais precisam de um socorro o socorro tem que ser dado pelo estado aportando recursos a lei Aldi Blanc vem muito nesse sentido e vem nesse sentido graças a mobilização de forma organizada dos fazedores de cultura no nosso país aliás eu posso até dizer que a reunião hoje da nossa comissão foi uma boa reunião e pudemos dedicar essa audiência pública de hoje que foi a segunda audiência pública da cultura essa audiência pública ela pode ser uma homenagem ao Aldir Blanc que hoje faz exatamente um ano de sua morte grande desaparecimento uma falta enorme ao mundo da cultura do nosso estado não só em relação à música mas articulista que escrevia com certa periodicidade artigos para jornais revistas e suas entrevistas e suas participações de roteiros até de teatro ou seja é um desaparecimento que a gente não vai se conformar e vai ficar eternamente na saudade mas hoje por exemplo pelo menos a gente aproveita para homenageá-lo digamos com a audiência pública onde a gente buscava num trabalho conjunto com o executivo estadual tentar elevar depatamar a posição da política pública da cultura no estado do Rio de Janeiro queríamos saber inclusive esses recursos como que eles serão aportados isso daí requer no planejamento ao final dele a apresentação de um quadro onde você tem ali exatamente um cronograma físico financeiro o planejamento sem essa peça fica praticamente sem referência de como que ele será utilizado como que ele será executado então eu gostaria de fazer aproveitar hoje esse espaço até uma espécie de prestação de contas todos aqueles que infelizmente não tiveram oportunidade de participar da audiência pública mas que pelo menos a gente poderá contar como parceiros nesta nossa missão que é mudar a forma como a política pública da cultura tem sido tratada até atualmente então eram essas considerações e aquele beijo para minha amiga Renata Souza Dani Monteiro e deputada Marta Rocha obrigada deputado agradecendo deputado Elianmar Coelho próximo orador inscrito é deputada Dani Monteiro não sem antes lhe dizer deputada Dani que me sentia muito representada pela sua presença no tribunal misto acompanhei as suas manifestações as manifestações também do deputado Luiz Paulo então quero lhe saudar e lhe dar essa declaração pessoal do quanto me senti representada com a sua competência frente na integrando aquele tribunal a Sara tem 10 minutos para sua manifestação muito obrigada deputada Marta Rocha muito gratificante ouvir esse seu comentário e pensar que foi um trabalho árduo não foi exatamente um trabalho feliz como mesmo definiu o deputado Luiz Paulo mas eu acredito que a nossa alérgia ali se viu muito bem representada e é por aí inclusive que eu queria começar esse meu expediente final Marta que eu queria tratar agora abertamente agora tendo passado a etapa enquanto juíza poder falar um pouco mais abertamente do tribunal e eu acho que a alérgia ela teve um papel central nesse tribunal garantindo desde o início do processo a lisura e também a natureza política do impeachment porque é importante ser dito que é um processo jurídico mas ele tem a sua natureza jurídica e tem a sua natureza política e o crivo desse processo ele está no voto popular o agora ex-governador Wilson Pitzel foi eleito com mais de 4 milhões de votos do nosso estado então é preciso que e a Alerj fez muito bem esse papel ao longo de todo o processo de legitimidade no início a gente teve lá nas primeiras etapas o afastamento monocrático pelo ministro Benedito Gonçalves algo que foi corrigido aqui pela Alerj quando a gente vota a aceitação do relatório produzido pelo deputado Rodrigo Barcelá e vota efetivamente o afastamento do Pitzel eu acho que ali também nossos 5 deputados representados trouxeram esse espírito para um procedimento que foi tão difícil e acredito que quando a gente fala dos dois elementos que ali foram investigados tanto a Unir quanto o caso Iabas fica comprovado o cometimento de crime e flagrantemente o crime daquele que enquanto gestor age de encontro aos interesses públicos o interesse público que inclusive o elegeu contrário ao seu próprio programa de campanha e aí eu acho que algumas considerações sobre a Unir primeiramente acho que é muito importante contextualizar que ficou nítido o cometimento de crime e o interesse direto do governador um dos diversos indícios que constam nos autos e que são procedentes é por exemplo que o empresário Luiz Roberto Martins ao ter uma interceptação telefônica de uma conversa sua foi colocado ali que quatro dias antes do procedimento ir para o diário oficial ele já sabia do ato de revogação da desqualificação da Unir então houve um primeiro momento uma desqualificação em parecer técnico feito pela Secretaria de Saúde e a Casa Civil e a posteriori uma requalificação do governador onde fica nítido que entes privados tinham informações privilegiadas e até antecipadas do que seria a tomada de decisão do agente público a requalificação sem consulta prévia da controladoria e nem da Procuradoria Geral do Estado indica também o quanto que está ali uma ação direta do então governador afastado acho que algumas considerações também sobre o caso Iabas que fica nítido ali também esse caso eu acho que é onde a gente enquanto alerja que fez o trabalho tão bem presidido pela nossa deputada Marta Rocha na comissão do Covid bem como fez o trabalho também do relatório que dá abertura para o procedimento de impeachment eu acho que o caso Iabas deputada Marta que preside esse expediente nos traz também presidenta da comissão da saúde nos traz o quanto que as relações entre o poder público e os entes privados são promíscuas contratos superfaturados que não foram incluídos no sistema eletrônico de informação e cabe aqui uma anedota que nossa Alerj votou um projeto de minha autoria que obrigou o governo a publicizar esses contratos tivemos mais de 20 com a autoria de outros deputados e deputadas mostrando o quanto que a gente estava em unisono na necessidade de enfrentamento da pandemia mas também transparência a época que aqueles contratos nos chamou atenção e o que hoje fica comprovado é novamente essa relação antecipada com entes privados por exemplo a U.S. Abas que já foi a época que foi contratada pelo Estado ela estava proibida de absorver contratos com o município do Rio se mostrou também tendo o acesso privilegiado aos processos seu plano de contratação para a construção dos hospitais de campanha por exemplo foi feito no dia 26 de março e o início da licitação se dá no dia 27 de março um dia depois há também no bojo dessa da IABAS o escandaloso processo de criação e organização da chamada caixinha da propina sim era dito que cerca todas as O.S. pagavam de 3 a 6% para esse caixinha e esse caixinha chegou a reunir mais de 50 a 55 milhões de reais nas palavras do ex-secretário de saúde Edmar Santos nenhuma O.S. atua de forma lícita no Estado do Rio de Janeiro então é parte do que a gente possa constatar em relação a esse procedimento de impeachment acho que ficou nítido que ainda mais durante a maior pandemia do século a gente que deveria estar desenvolvendo todos os esforços para o objetivo de salvar vidas de enfrentar a pandemia precisamos nos virar para esse procedimento de impeachment porque era grave era grave muito grave o processo que estava ali acontecendo ainda mais nesse contexto de pandemia divisão desse caixinha da propina para a estrutura do governo para secretário da pasta para o pastor Everaldo então fica nítido ali que o que tem o balanço que a gente pode fazer desse processo é que as organizações sociais de saúde a forma como elas são contratadas tem privilégio de acesso a informações configura e propicia muito a configuração de organização criminosa porque precisamos dar esse nome ao que aconteceu na contratação da OS Abas e o quanto isso desnudou de processos licitatórios um tanto quanto fraudulentos na pasta da Secretaria da Saúde eu acho que esse é a lição que a gente tira desse impeachment e a necessidade de seguir averiguando dele é necessário que a gente retome o processo de transparência das contratações e fiscalizações das OS é preciso entender também como órgãos de controles e tribunais não possam ser solenemente ignorados nos seus pareceres técnicos é preciso também ter do ponto de vista do que é hoje a estrutura de saúde se não há concorrência aquela OS vai formando um conglomerado e só ela pode atender ao serviço as especificidades do contrato isso se configura por si só favorecimento do acesso àquele contrato com o poder público ficou mais do que é comprovado nesse procedimento e é o que a gente precisa seguir desempenhando esforços aqui no parlamento o quanto que as organizações sociais de saúde elas são insuficientes para o necessário atendimento seja na atenção básica seja nos seus diversos processos na área da saúde mas o quanto que essas OS são insuficientes pelo atendimento da população e o quanto que elas não garantem o nosso direito constitucional à educação meus 70 já estou concluindo deputada representei os meus 69 pares aqui da LERJ nesse procedimento e foi assim que me posicionei foi um exercício constante ali se perceber no processo de juíza que é algo diferente do que a gente constrói aqui como deputada mas eu não poderia deixar de representar a população que mais sofreu com o desgoverno breve desgoverno do Wilson Witzel não poderia deixar de representar também o procedimento de impeachment que foi não foi um dos acatados mas foi um dos diversos protocolados pela nossa bancada do PSOL e por alguns deputados aqui parceiros Valdeck deputada Regiane que ali colocou também o cometimento de crime de responsabilidade do então governador a partir de obrigar agentes públicos a cometer ilícitos no exercício de sua função cenas dramáticas como aquela do helicóptero atirando a ESBO onde os policiais foram de alguma forma coagidos ali pelo cargo que o então governador exercia e o quanto que essas atitudes por si só já indicariam o cometimento de crime foi uma gestão que foi pautada pela pela o exercício constante né de busca e caçação do direito à vida nas periferias e o que a gente hoje se torna comprovado é que foi um governo cruel e violento com as nossas periferias e que por trás disso escondia sua natureza corrupta sua natureza de articulação em organizações criminosas acho que são considerações importantes endosso o pedido do deputado Luiz Paulo e já me coloco à disposição de construir esse memorial aqui da Alerj sobre todo esse procedimento que reafirmo não foi um procedimento feliz mas nós enquanto casa legislativa nos colocamos à altura obrigada pela compreensão no tempo deputada Marta Rocha agradecendo a deputada Dani Monteiro próximo orador inscrito é a deputada Renata Souza vossa excelência tem 10 minutos para sua manifestação muito obrigado senhora presidenta boa tarde aos deputados e as deputadas que ainda estão na nossa sessão acho fundamental no dia de hoje senhora presidenta falarmos sobre o que representa o impeachment do senhor Wilson Witzel ex-juiz agora ex-governador o que isso representa para o estado do Rio de Janeiro que já decorre de uma ação extremamente corrupta dos últimos governadores não é com felicidade que falamos aqui do impeachment já consolidado pelo tribunal misto já consolidado inclusive por essa casa mas é com muita com muito compromisso com o estado do Rio de Janeiro e com o orçamento a aversação da coisa pública então o impeachment do Wilson Witzel vai nesse sentido de compromisso que essa casa tem uma casa legislativa que tem por obrigação constitucional fiscalizar o poder executivo e não só para isso senhora presidenta essa casa legislativa também precisa prover a nossa sociedade de políticas públicas que sane as principais demandas que a população nos coloca e nesse sentido do processo do ex-governador ex-juiz Wilson Witzel teve vários pedidos de impeachment inclusive de nossa bancada abarcando não só a ingerência com relação à saúde pública que já foi tão bem colocada pelas deputadas e deputadas que me antecederam mas também com relação à própria política pública de segurança onde a gente tinha um governador que dizia que era para mirar e atirar na cabecinha então o nosso pedido consolidado a partir da nossa bancada quando solicitamos o impeachment do Wilson Witzel além de carregar todos os elementos fundamentais com relação à política promovida por interesse próprio com relação às organizações sociais da saúde a unir entre outras vimos vimos que o governador também se colocava nesse lugar como um grande gerente de uma política pública de segurança genocida que apostava na lógica da guerra na lógica do confronto ao invés de trabalhar pela prevenção pela inteligência pela informação como processos fundamentais por uma segurança pública cidadã e que respeite a dignidade humana então nesse sentido o impeachment do senhor ex-governador ex-juiz Wilson Witzel vem no caminho da necessidade do estado do Rio de Janeiro de se colocar como proativo inclusive com relação à própria corrupção com relação a processos que ignorem a dignidade humana e é claro quando vemos o que ocorreu com a saúde pública no Rio de Janeiro gravíssimo as pessoas precisando de atendimento precisando de respiradores e a gente ter uma série de organizações sociais que estavam ali cumprindo relações de interesses privados com o próprio governador e aí senhora presidenta assistimos também algumas das táticas antigas dos ex-governadores do Rio de Janeiro como o próprio Cabral que utilizou a sua companheira sua mulher como para enfim celebrar contratos com empresas que também estavam ligadas à primeira dama então é muito importante a gente ver o quanto que as táticas dos últimos governadores elas se repetem no ex-atual governo afinal de contas a gente viu o quanto que os processos de corrupção tomaram o Palácio Guanabara e que o maior prejudicado é a população do estado do Rio de Janeiro então nesse sentido o impeachment do Wilson Witzel é resposta direta e justiça feita a várias pessoas que morreram dentro dos hospitais sem acesso a respiradores sem acesso a um atendimento digno que pudesse dar um mínimo de possibilidade dessas pessoas sobreviverem hoje a gente já está chegando aí a cerca de 410 mil pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil no Rio de Janeiro já passamos a marca estamos nos aproximando da marca de 45 mil pessoas mortas só na cidade do Rio de Janeiro são mais de 23 mil pessoas mortas ou seja o estado do Rio de Janeiro hoje tem a maior taxa de mortalidade e letalidade da Covid-19 e por óbvio não podemos deixar de reconhecer a ingerência do ex-governador ex-juiz Wilson Witzel na articulação do cuidado fundamental com a saúde pública no estado do Rio de Janeiro então nesse sentido esse impeachment leva em consideração uma justiça para a população do estado do Rio de Janeiro que perdeu entes queridos durante a gestão do Witzel à frente do governo do estado uma gestão completamente fraudulenta uma gestão onde a administração pública foi transformada em interesses privados interesses empresariais do campo da saúde e não o fortalecimento da saúde pública e não o reconhecimento dos profissionais hoje que trabalham incansavelmente para poder entregar a nossa população a possibilidade de vida diante de uma crise humanitária de uma crise sanitária social e econômica então o impeachment do ex-governador ex-juiz Witzel comete nesse momento traz para a nossa população a justiça concreta e necessária que o estado do Rio de Janeiro precisa senhora presidenta para além desse desse debate um outro debate que eu queria trazer inclusive é com relação a CEDAI eu sei que tem temos dois minutinhos nesses dois minutinhos finais excelente eu tenho dois minutos para sua conclusão muito obrigada senhora presidenta falar do escândalo que representa esta casa legislativa ter aprovado um PDL do presidente desta casa suspendendo os efeitos do decreto anterior do governo do então governador agora Cláudio Castro com relação ao leilão da CEDAI um tema tão fundamental e importante que foi colocado ao apagar das luzes no final do ano passado ali beirando na semana entre o Natal e o Ano Novo que nos colocou inclusive numa situação muito delicada com relação ao papel do legislativo estadual a incumbência que nós temos todos de fiscalizar o poder executivo então nesse sentido o PDL do então do nosso presidente André Siciliano trazia elementos centrais por exemplo elementos para que pudesse colocar ali a suspensão do leilão da CEDAI que não teve o debate necessário para a nossa população que ignorou por exemplo o clamor da nossa sociedade em especial o clamor dos trabalhadores e das trabalhadoras da CEDAI com relação ao processo de sucateamento que estava que está em voga justamente para justificar o leilão da CEDAI então nesse sentido senhora presidente dizer o tamanho da minha indignação aqui enquanto uma legisladora do estado do Rio de Janeiro de ver o governador do estado ignorar solenemente uma determinação dessa casa essa casa suspendeu o leilão da CEDAI e o governador do estado não não acolheu uma determinação dessa casa isso transforma o governador não só numa pessoa que não acolheu um debate tão fundamental para a nossa população e para a soberania da nossa população que tem a ver com a água que tem a ver com o saneamento base todos nós sabemos que é um investimento em saneamento básico economiza quatro vezes mais em saúde pública então esse não é qualquer debate esse é um debate sobre soberania esse é um debate sobre saúde esse é um debate sobre sobrevivência então o governador ignorou por completo a determinação da Assembleia Legislativa com a aprovação do PDL do deputado André Siciliano que trazia no seu cerne a possibilidade de discussão mais ampliada sobre o que representava o leilão da cidade e aí senhora presidenta para concluir acho muito temeroso o que representou o próprio leilão aportando ali há áreas de maior valor da cidade do Rio de Janeiro e outras de outros municípios mas deixando muitos municípios pobres de fora então cai a grande falácia de que estaríamos aqui privatizando a CEDAI para a universalização do acesso a água do acesso a o saneamento básico cai nessa falácia senhora presidenta quando a gente vê que o bloco 2 da CEDAI que vai lucrar vendendo água em 20 bairros e duas cidades inteiras do Rio de Janeiro o consórcio em guardo do grupo BTG fundado pelo ministro Paulo Guedes que pressionou o governo do estado do Rio de Janeiro para que o leilão acontecesse dessa maneira ilegal e descompromissada com a assembleia legislativa como prevê a constituição brasileira então quando vemos esse leilão e aportamos um olhar com lupa sobre o que representa a injustiça colocada podemos ver por exemplo senhora presidenta que parte da zona oeste não foi não teve o interesse digamos assim dos grandes conglomerados econômicos defendidos aí pelo senhor ministro Paulo Guedes que trazia ali a justiça ambiental a justiça o acesso a água e a justiça com relação a essas famílias que já sofrem então a gente teve bairros senhora presidenta no leilão da CEDAI que aconteceu na bolsa de valores que por exemplo representa o bloco 3 que a vossa excelência para concluir por favor o bloco 3 que era o mais barato da outorga mínima de 908 milhões que engloba a zona oeste do rio e seis municípios ninguém quis não quer porque sabe que a zona oeste tem uma grande parte de favelas e periferias não quer porque essas empresas não querem investir para melhoria de condições de vidas no estado do Rio de Janeiro ela quer lucrar por lucrar então nesse sentido a CEDAI que nunca deu prejuízo ao governo do estado pelo contrário tinha um bilhão anualmente de lucro a gente viu que foi entregue para a sanha privatista do ministro Paulo Guedes que odeia pobre que odeia filho de porteiro entrando nas universidades que odeia a possibilidade de mobilização de mobilidade social algo que é retirado quando essas empresas aportam os bens que hoje o nosso estado tem então nosso estado perdeu a maior riqueza do estado do Rio de Janeiro nosso estado perdeu a possibilidade de garantir sim água boa para todos e para todas porque essa casa quis fazer uma CPI essa casa opera com vários ofícios ao presidente da CEDAI que infelizmente tinha um interesse em privatizar a CEDAI e justamente por esse interesse sucateou a CEDAI e a possibilidade da CEDAI entregar água boa para todos então a gente passou aqui por um processo de chantagem política e econômica no estado do Rio de Janeiro com relação a venda absurda da CEDAI e hoje a nossa população vai receber na sua casa uma conta muito alta por uma escolha feita sem o debate social importante e necessário para a nossa democracia então fica aqui o meu repúdio ao governador do estado que ignorou que desprezou deslegitimou a Assembleia Legislativa no seu papel legislador e fiscalizador do Poder Executivo quando suspendeu o leilão da CEDAI e aí o governador acabou optando por fazer o leilão ainda que o parlamento estivesse contra a esse absurdo de entrega da soberania do estado do Rio de Janeiro a preço de banana para ousar aí com a sanha lucrativa do ministro Paulo Guedes e do presidente da república Jair Bolsonaro muito obrigada senhora presidenta seguimos na luta pela CEDAI água boa para todos e saneamento básico também indago a deputada Sarah Jordão que vi que apareceu no sistema vossa excelência deseja fazer uso da palavra boa tarde deputada Marta Rocha se puder apenas em dois minutinhos não fique à vontade vossa excelência tem dez minutos para sua manifestação muito obrigada deputada boa tarde a todos e a todas que ainda nos acompanham pela TV Alerj o motivo da minha fala de hoje é para falar da importância do projeto de lei 3941 de 2020 que instituiu o regime tributário especial para as operações de saída interna de querosene da aviação deputada Marta Rocha isso aí foi uma medida importantíssima que esta casa aprovou juntamente com o esforço de todos todos os deputados e deputadas desta casa o Rio de Janeiro é no que diz respeito ao desenvolvimento econômico atrelado ao desenvolvimento social ele ele traz não é SPL uma medida que vai desenvolver o turismo do estado através do aumento da movimentação dos aeroportos inclusive os aeroportos regionais que estão localizados também muitos dos municípios a exemplo do município de Angra dos Reis e Paraty como mencionado também durante a sessão desta tarde então apenas parabenizar o esforço de todos os deputados e deputadas que aprovaram esse PL de suma importância para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro o turismo do nosso estado ele é um faz parte de um dos segmentos que o compõem aí essa cadeia produtiva e medidas como estas vem de encontro ao desejo de todos nós que é da geração de trabalho e renda com a população mais carente mais vulnerável do nosso estado então eram essas as minhas palavras fico feliz de ter podido contribuir também com o meu voto favorável assim como o seu também que está aí nessa presidência hoje com um semblante muito feliz agradecer a todos pela oportunidade de poder contribuir um pouco com o nosso trabalho aqui como parlamentar desta casa então aproveitar também o ensejo parabenizar o deputado Márcio pela chegada de mais um componente da família o bebê desejar o nosso sentimento sincero pela perda também do soro do deputado Carlos Macedo e também aqui registrar nossos sentimentos a todas as famílias que perderam seus familiares e entes queridos como vítima do Covid-19 então uma boa tarde deputada Marta e a todos os colegas servidores desta casa e aos que nos acompanham pela ateliê Alerj e redes sociais muito obrigada Sérgio antes de a sua manifestação no que se refere a questão do querosene o que nós desejamos é a retomada dos voos do estado do Rio de Janeiro da cidade do Rio de Janeiro é inadmissível que essa cidade esse estado que sempre funcionaram como o tambor cultural do país que na verdade sempre foram uma referência da mesma forma que quando a gente pensa na França pensa em Paris quando pensa nos Estados Unidos pensa em Nova Iorque o Rio de Janeiro há muito tempo vem sofrendo com essa questão do esvaziamento dos aeroportos do nosso estado hoje não há voos diretos para o estado do Rio de Janeiro para a cidade do Rio de Janeiro e a gente espera efetivamente que esse tratamento tributário especial e acho que vossa excelência colocou muito bem a contribuição do parlamento como um todo possa sem dúvida nenhuma resgatar o turismo lembrando que o turismo é sim como vossa excelência falou uma força indutora de geração de emprego e renda então em muito boa hora esse projeto foi votado aqui a gente espera que através dessa ação a Assembleia Legislativa possa ter contribuído uma vez mais para o fortalecimento do nosso estado então agradecendo a sua presença agradecendo a presença de todas e todos todas as e todos que nos acompanham pela TV Alerj declaro encerrado o presente expediente final boa tarde boa tarde a todos a todos a todos a gente do nosso Obrigado.